Oi, gente! Bem-vindos ao canal da Fantástica Vivi! Nós hoje teremos uma tarde super especial. Iremos ao teatro assistir as aventuras de... Com o Marcos! Com o Deário e o Manu! Fala aí, pessoas! Vai ser muito legal! Iremos também com a vovó da Vivi e com o Davi, que é o priminho da Vivi. Vai ser uma aventura mesmo. Então, ó, vem com a gente! Chegamos! Olha aí, ó, teatro Jó Jamado. Agora a gente vai pegar a fila, pra pegar um lugar bem bacana, né? Pra gente assistir. Vem cá, gente! Olha o livrinho! Mostra a capa do livro! A capa! Ai, que legal! Vamos lá! Já chegamos, estamos aqui esperando começar o espetáculo! Gente, nessa hora já estava todo mundo na expectativa. Super ansiosos pra começar o show! Eu não tô me sentindo seguro neste vídeo. Estamos aqui esperando pra tirar foto com o Deário e o Manu. Estamos na fila. Eles estão chamando por fileira. Certo? Estamos aqui na expectativa. Então, pessoal, como eu disse, tá sendo chamado por fileira, tá vendo? Então, estamos aqui aguardando chegar a nossa vez. Tchau! 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 E é isso, gente! Já chegamos em casa. Vivi toda cansada, descabelada. Mas foi muito bom, não foi vir. Valeu a pena. Tiramos muitas fotos, foi muito legal. Se você gostou, se inscreva no like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o... Like! Se inscrevam no... Canal! Da Fantástica! Vivi! E até o próximo... Vídeo! Tchau!